Vamos falar sobre os possíveis impactos da regulamentação do mercado de carbono. Tanto o governo quanto os ambientalistas, enfim, querem incluir o agro de novo nesse projeto na Câmara dos Deputados. Nosso sistema de plantio e as nossas reservas já geram crédito de carbono mais do que comprovado. Então ele tem que estar na lei que nós temos direito a receber. Tem ainda uma entrevista sobre como deve ser o governo do novo presidente da Argentina. O Milley às vezes fala muito nas entrelinhas, ou seja, ele não diz que recua, mas na prática está recuando. Tem ainda a Expedição Soja Brasil, Meteorologia, Informações de Mercado e Rede Soja. Não perca, é a uma e meia da tarde nesta sexta.